Vocês aí que tem dúvida do que dá pra nada de presente, olha aqui ó, meio e meia. Olha, olha isso. Aqui é a meia das Somes, tá? Ah, que legal, tudo é a meia da minha. Bonita! Além de dar as paredes, ela tá rasgando aqui embaixo. Não, não, não. E hoje é dia de teste, tamo aqui, bem... O senhorita Harag, a la Dark Paradise, né, um pouquinho rasgada, né. Cai, tá ali, bora, tá aí. Gente, peguei o celular da Peri, eu tô rolando as unhas aqui. O meu Instagram não tá postando stories nem fotos. Se alguém souber o que que é isso, por favor, comenta na minha última foto. Eu consigo comentar, eu consigo curtir, eu consigo fazer quase tudo, mas eu não consigo postar nada. Tá desesperada. Eu tô aqui deitada pleníssima e parece que alguém tá com medo de ir ao banheiro. Aí tem que eu levantar pra ir ao banheiro com essa menina. Ok, tá um filho do cacete, mas vamos lá. Um abraço. Um abraço.